Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sinto coisas boas todos os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sinto coisas boas todos os sentimentos do meu coração. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu sinto coisas boas. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu sinto coisas boas. Por isso, eu só sinto coisas boas. Todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. Eu sou um com a minha vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. 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 Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sou uma vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu sou um com o universo. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas. Por isso, eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sinto coisas boas. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com as sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu sinto coisas boas. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas. Eu sinto do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto o meu coração. Eu sou eu. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu sinto coisas boas todos os dias. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sinto coisas boas todos os sentimentos do meu coração. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou uma vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, por isso, eu sinto coisas boas. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto todas as coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu sou um com o universo Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu sou um com o universo Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou uma vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com a minha vida com os meus sentimentos do meu coração. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou uma vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. 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 Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou um com o universo. 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 Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou um com o universo. Eu sou o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sou uma maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos, por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias, por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os meus sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo Eu sou um com o universo Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Eu me conecto a todas as coisas que existem agora Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Eu crio a minha vida com os meus sentimentos Por isso eu só sinto coisas boas Eu aceito todas as coisas como elas são E eu vivo muito bem assim Eu crio a minha vida com os sentimentos Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração Eu sinto coisas boas todos os dias Por isso eu atraio essa vida maravilhosa Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são. E eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. 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 Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Eu sinto coisas boas. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu sou um com o universo. Eu sou feito da mesma coisa que compõe tudo no universo. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu me conecto a todas as coisas que existem agora. Eu crio a minha vida com os meus sentimentos. Por isso, eu só sinto coisas boas. Eu aceito todas as coisas como elas são e eu vivo muito bem assim. Eu crio a minha vida com os sentimentos do meu coração. Eu sinto coisas boas todos os dias. Por isso, eu atraio essa vida maravilhosa. Eu crio a minha vida com a minha vida. Legenda Adriana Zanotto